Até o ano de 2003, o dia a dia dos moradores e trabalhadores da ilha de Florianópolis, suas casas, empresas, rodovias, tudo tinha o seu funcionamento alimentado pela energia proveniente de duas linhas de transmissão de 138 kV com cabos isolados a óleo, ambas sob a ponte Colombo-Sales e um ramal de 13,8 kV. Uma rotina normal, aparentemente tranquila, mas que sofreria um grande revés, marcando definitivamente a história de Florianópolis e a vida de milhares de cidadãos. Florianópolis parou. Um blackout no sistema de energia está deixando mais de 300 mil pessoas sem luz. Trânsito congestionado, comércio fechado e milhares de alunos... No início da tarde de 29 de outubro de 2003, cinco funcionários da Celesc realizavam manutenção de rotina em um dos cabos de 13,8 kV com o uso de um maçarico. Repentinamente, uma explosão seguida de incêndio danificou os cabos das duas linhas, interrompendo a transmissão de energia a toda a ilha e gerando consequências desastrosas para toda a população. 1h16 da tarde, o relógio parou de funcionar no momento do blackout e o reflexo da falta de energia elétrica foi imediato, primeiro no trânsito. Nos hospitais da ilha, as cirurgias marcadas foram suspensas até que a situação volte ao normal. No mercado público, as peixarias fecharam as portas. O mesmo aconteceu com a agência central dos Correios. Por medida de segurança, as lojas do shopping Beira Mar também foram fechadas. Rapidamente, Celesc e Eletro-Sul se reúnem no local do incidente e começam a estudar alternativas para levar energia à ilha. Embora as pontes Colombo-Sales e Ercílio-Luz apresentassem melhores condições técnicas, por questões de segurança, optou-se pelo uso da ponte Pedro-Ivo para a instalação da linha provisória. Há vários momentos em minha vida, pessoal, profissional e até política, que me dão muita satisfação e muito orgulho. Mas se há um que me comove, é quando me recordo efetivamente do que aconteceu há uma década, há 10 anos, por ocasião do blackout que atingiu milhares de pessoas na ilha de Santa Catarina. Não pelo blackout em si, pelo acidente. Pelo contrário. Foi pela forma como foi enfrentada aquela crise, aquele momento de crise que afetou milhares de pessoas. Na época, os transtornos foram muitos. Pelo receio, pelo medo. Quer dizer, o comércio com problemas, as pessoas sem energia, o risco. Falava-se, inclusive, no aumento da criminalidade. O temor, o caos. Realmente foi fantástico. Mas foi aí que eu presenciei um dos momentos mais importantes da minha relação com a empresa pública, com os companheiros e as companheiras da Eletro-Sul. Lembram-me que recebi um telefonema da então ministra de Minas e Energia, hoje a presidenta Dilma Rousseff, colocando o governo à disposição da população da ilha de Santa Catarina e também da Selesc, insistindo que nós devíamos nos colocar à disposição e dando carta branca do governo federal para tudo que fosse necessário e fosse feito. E foi o que aconteceu. O que a gente viu do ponto de vista da capacidade técnica, da competência, da sensibilidade, do empenho, do vigor, da energia das companheiras e companheiras que formavam, integravam e hoje ainda integram os quadros da Eletro-Sul foi fantástico. E aí não só a genialidade para descobrir uma forma de poder temporariamente restabelecer a energia elétrica da ilha de Santa Catarina, mas também a rapidez, a brevidade, a urgência com que isso foi feito. Efetivamente, depois de 55 horas, veio a restabelecida tranquilidade, numa ação fantástica e num exemplo inclusive da solidariedade de duas empresas públicas, a Eletro-Sul e a Selesc. E aí a gente precisa fazer um parênteses. Esta empresa, com esse patrimônio intelectual, material, humano, quase foi extinta por um processo de desestatização lamentável. Por isso que nós valorizamos muito, e eu particularmente valorizo muito, uma empresa pública dessa dimensão, e queria, eu que agradeci naquele momento sensibilizado, a forma como os trabalhadores agiram, a solução imediata daquela crise, quero agradecer de novo e dizer a vocês, não apenas o meu agradecimento do fundo do meu coração, mas os meus cumprimentos pela existência dessa empresa que orgulha não apenas os catarinenses, mas os brasileiros. Muito obrigado minhas companheiras, muito obrigado meus companheiros. Foi ao assumir a responsabilidade pela linha provisória que teve início a parte mais difícil, complexa e perigosa do trabalho da Eletro-Sul. Cálculos e mais cálculos buscavam a maneira mais rápida, segura e eficiente de montar as estruturas necessárias aos 27 conjuntos de ferragens que seriam instalados na fenda da passarela da ponte. Essa ocorrência levou os cabos a pegarem fogo, foi um incêndio, esse incêndio inclusive acabou danificando a ponte Colombo Salles e a partir daí ele ficou no escuro, uma difícil solução de como restabelecer o atendimento, porque a troca dos cabos, a solução mais trivial, ela exigiria um tempo muito grande entre o combate ao fogo, resfriamento da ponte, aquisição e transporte de cabos e muflas para a emenda. Instalação de novos cabos demandaria aí, otimistamente, três semanas, talvez mais, provavelmente mais de um mês. Então a solução tinha que ser encontrada por um caminho alternativo. A Eletro-Sul socorreu a Selesc nesse sentido, somar o esforço. E na divisão de tarefas, a Eletro-Sul ficou com o desafio de achar uma solução técnica para a travessia entre a ilha e o continente. A Eletro-Sul, de forma muito criativa, através das suas equipes, instalou uma linha de transmissão sobre a ponte Pedro Ivo, a segunda ponte que interliga a ilha e o continente. Então a linha foi instalada de maneira provisória, presa na passarela da ponte e ficou operando durante vários meses até a solução definitiva do atendimento a ilha. Então foi uma solução que reduziu o tempo de desligamento para 55 horas, um tempo bastante curto, para a gravidade da situação. Ocorrências familiares do mundo aí tem levado em torno de duas semanas das melhores casas para conseguir se restabelecer a energia. Para isso, equipamentos, materiais e equipes chegavam a todo momento de Capivari de Baixo, Joinville, Plumenau e Curitiba. O desafio era construir uma linha de transmissão, no qual a gente tinha uma ponte pela frente, com a extensão muito longa, e não tinha onde fixar as torres de emergência. Soltava o guindaste até chegar embaixo, na passarela, onde nós estávamos, onde era engatado o arranjo, que seria fixado sob a passarela. A visibilidade muito reduzida, porque a gente entrava embaixo da passarela, o operador do guindaste não conseguia ver a gente, pelo caos que estava na capital, as pessoas, as empresas e tudo em geral. Então a gente tinha assim aquele envolvimento dos técnicos, que foi impressionante a colaboração, superando o cansaço de várias horas sem intervalo de descanso. Então foi muito gratificante de ver também os nossos diretores, nossos gerentes, presidentes, todos envolvidos ali com a gente, conversando, ajudando a fazer o trabalho em si. A instalação das ferragens na passarela ao sul da ponte se estendeu por toda a noite do dia 29 e madrugada do dia 30, quando finalmente foi iniciado o lançamento e a montagem da primeira cadeia de isoladores e cabos da travessia, a decepção. Percebeu-se que o tempo estimado para a entrega dos serviços extrapolaria o pactuado com a Celesc, ou seja, 17 horas do dia 30. Em meio ao clima de tensão, os serviços foram sabiamente suspensos e uma nova avaliação foi minuciosamente realizada. Nós iniciamos a montagem da linha provisória na ponte Pedro Ivo Campos, que não era a solução técnica melhor para nós, mas era a que oferecia maior segurança. E essa montagem começou em torno de 7 horas da manhã, isso já do dia 30 da quinta-feira. Nós tínhamos 26 conjuntos para instalar sobre o curso da ponte. E o primeiro conjunto nós demoramos 2 horas e meia. Foi uma decepção para toda a equipe. E eu lembro que eu passei um rádio para o Mário Vitório, que estava coordenando a equipe na passarela, e disse para ele, Mário, vamos ter que parar o serviço, reavaliar e replanejar. E nesse momento eu percebi que o Mário Vitório se afastou do grupo e sentou numa pedra na beira do mar, puxou um capim e acendeu um cigarro. E ele olhava para o horizonte, olhava para o mar. Eu lembro que até um colega nosso disse, poxa, nesse momento mais difícil, o Mário saiu, fugiu. E eu disse, calma pessoal, o Mário não está lá de graça, ele está lá pensando na solução. E alguns até tentaram se aproximar dele e eu meio que impedia para deixar ele sozinho, porque eu já conhecia ele e eu sabia que dali ele estava imaginando a solução. E de repente ele me chama, faz um sinal me chamando, e eu pedi então para que todos ficassem onde estavam e só eu fui lá conversar com ele. E aí ele me contou da ideia dele, que seria, ao invés de descer uma cadeia de isoladores, uma roldana, um cabo, mais uma cadeia, mais uma roldana e mais um cabo, ou seja, as três fases, a ideia dele seria a gente montar todo o arranjo na passarela e quando o eletricista descesse pelo guindaste, ele já descesse com as três fases montadas. Fizemos, dei algumas opiniões, fizemos algumas adaptações e decidimos, vamos mudar o nosso modo desoperante e vamos fazer dessa nova forma. Reunimos a equipe, passamos a ideia, todos concordaram, e assim nós retomamos a atividade, em torno de nove e meia. Para vocês terem uma ideia, deu tão certo que o último conjunto eu cronometrei, e nós levamos oito minutos. Então, de duas horas e meia do primeiro conjunto, nós evoluímos para oito minutos. Isso foi assim, uma coisa... Era um desafio técnico para nós, as nossas equipes não estavam acostumadas, nós não estávamos acostumados a trabalhar naquelas condições, numa ponte, com o trânsito do nosso lado, o mar embaixo. Então, assim, foi um desafio para toda a equipe, mas graças a Deus, com esforço, com a competência, com o comprometimento, que é uma característica dos trabalhadores da Eletro-Sul, e aqui eu gostaria de pedir desculpa a todos os empregados das demais especialidades, mas esses nossos empregados de linhas de transmissão é um povo muito especial. Eles são de uma garra e de um comprometimento fora do comum. Não tem tempo ruim para eles. E nós tivemos que montar uma verdadeira operação de guerra para entregar esse serviço para Celeste, que é às 17 horas. Nós fomos chamados para dar apoio à Celeste. Isso foi a informação que tivemos. Aí lá chegando, até um engenheiro da própria Celeste me falou, isso talvez a própria Eletro-Sul, o pessoal da Eletro-Sul não saiba, né? Mário, eu não sei o que fazer. Vocês querem assumir essa etapa da travessia? E uma das filosofias de linha de transmissão, que a gente sempre tentou incutir no pessoal e sempre trabalhamos muito nisso, foi de jamais recusar um desafio. Tem que haver uma relação de confiança entre aquele que coordena e os subordinados desse tipo. E são coisas assim que com o tempo foram conquistadas. Obviamente você precisa de tempo para conquistar isso. mostrando o seu trabalho, observando o trabalho dos outros. Então, na realidade, existia uma relação de confiança dos eletricistas perante aqueles que coordenam alguma coisa nesse sentido. Isso é fundamental, ter essa relação de confiança. Por quê? Porque o desafio a gente encara, né? Você precisa definir uma metodologia, né? Mas tem que saber que o pessoal é capaz de executar aquela metodologia. Então, baseado nos feedbacks do grupo, nessa relação de confiança que se tem, você tem que se isolar, na realidade. Foi o que eu fiz, me isolei um pouquinho, né? E definimos, então, a melhor solução a ser tomada, né? Quer dizer, na realidade, a solução tinha sido tomada, mas foi uma realimentação, né? Para você buscar agilidade dentro do processo. E isso, eu acho que foi... Obtivemos êxito, digamos. Então, isso não é... Não é vitória minha, né? É uma vitória de todo o grupo, na realidade. É uma conquista do grupo. E foi com as equipes trabalhando a todo vapor nesta nova operação que a EletroSul não só cumpriu seu compromisso com a Selesc, como concluiu a sua parte às 16h30. Cumprida a etapa da travessia das linhas, a EletroSul dividiu suas equipes e passou a ajudar a Selesc e as outras empreiteiras na conclusão de todo o trabalho. E na madrugada do dia 31, a linha provisória estava energizada, garantindo o abastecimento de energia elétrica para toda a cidade, até a substituição total dos cabos originais. Enfim, a luz voltava à ilha de Santa Catarina. Mas o trabalho da EletroSul não parou por aí. Para assegurar que Florianópolis não sofreria um novo apagão, a empresa colocou em prática projetos de importância fundamental para a região, como a ampliação da subestação Palhoça, a construção das subestações Biguaçu e Desterro e a Interligação Eletroenergética Ilha Continente, feita através de cabos submarinos, inaugurada com um grande evento que contou com a presença do então presidente Lula e da ministra da Casa Civil na época, Dilma Rousseff. Mas nem a Interligação Eletroenergética Ilha Continente, nem o restabelecimento da energia na ilha de Santa Catarina após 55 horas de escuridão, seriam possíveis sem a dedicação e a capacidade técnica do maior patrimônio vivo da EletroSul, os seus empregados.